Cheiro de veneu queimado, aburado ou furado, o de nove foi torrado, eu, cheiro de veneu queimado Olá família, começando mais um vídeo pro canal, aliás o parte 2, mano, do pego, peço, passo, já peguei E dessa vez eu tinha deixado a mulher fora, que a mulher lá fora, mas falou, eu vou participar, fala aí Eu vou participar dele, eu tenho a voz de polêmica Eita, nossa senhora Então quer dizer que você vai de polêmica, então Eita, meu Deus, você então Desbloqueia aí, Juan Pra gente começar aqui pelo primeiro Eita, que na hora que eu olho a foto do amo já tá lá, Jaqueline Eita, Jaquilelson, Jaquilelson MC Baroni Ele é MC? É É? Oxi Chutei o mal de porra, separei de novo Tá ligado? Ela gostou do pretinho Eita, que quase mostrou os nudes do Juan, que tava aqui no celular Eu pego Eu pego Eu pego Eita, a mulher casada pensa, bixi Eita, como todo mundo pega Ou pega de novo Filho Já peguei Já peguei Já peguei Já peguei É, eu pego muito E a negorama pro Vol Game E a negorama pro Vol Game E a negorama pro Vol Game É porque é preto, por isso MC Paiva Já pegou São Paulo ou BH? Os dois lugares Eita, que é caso antigo Bego A mulher paga, Bego Então a picha saca A mulher paga, faz Paca Pega de novo Isis, a Isis tomou policial e foi pra casa que tava dormindo com ele no sofá, tá bom? Eita que a negona chega, eita que olha, um que ela não falou no outro, ela falou vou falar nesse, esse daqui tá falando. Criselle. Quem? Quem é esse? Criselle. Pega. Pega, bicha. Pega, bicha, bicha. Pega, pega, pega. Eita Cris tá gostosão em bigode, todo mundo quer pegar o Cris. Aí é loucura. Atenção, mucilom. Atenção, fralda. Atenção, pampers. MC Tato. Pega. Pega, pega. Pega, ele é muito pega. Pega. Falou idade. Bando de mucilom. Não, pega pra adotar, falou idade. 14 anos, velho. Velho do céu. Colocaram o Kai Black aqui, mas colocaram uma foto do negro sofrida, velho. Pancada. Kai Black, meu parceiro, desculpa, mas colocaram a foto sua aqui na época da sofrência. Sei lá, ele tá aqui, ó, 2016. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Meu sonho, pega. Eita, delícia. deu uma olhezava. Deu uma olhezava. Qual que é o nosso? Não vai levar, pô. Aqui, já colocaram o Tomegama na parada. Def, Def Delis. Aí, Def Delis. Já pegou, Def Delis? Passo. 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 Pega. Passo. Aí. Eita, que elas tão demais. É de BH? BH é nós agora, né? MC GB. Quem já pegou o GB aí que eu quero saber? Não queria. Pega. Ela não queria. Queria? Queria. E você? Queria. E você? Já pegou? Não. Passa. Pega. Ah, devo penso. Eu esqueci do penso. É. Tô esquecendo do penso. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Não faço nenhum tipo. Nem lindo. MC Tutto. Quem? Uma. Passo. 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 Deixa eu ver. Ah, eu pego. Eu pego. Eu pego. A cara do ron é melhor. Passo. É. Ele é lindo mesmo. Muito tinta. Emicionei isso imortal. Joãozinho VT. Joãozinho VT. Joãozinho VT. Eu faço. Passo. 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 Momento frente. Pego. Todo mundo concentrado. Passo. 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 É mesmo? Eu só tirei a porta por ele. Eu já não falei nada. Só perguntei se você passa mesmo. Pensa. Quem já tá doido? Passo. Ele é bonitinho. O cara mais gato. Vai pra trás. Vai pra trás. Do Brasil pro mundo. Não. Eu tô indo pra trás porque é muita beleza, Viara. Pra vocês verem do outro lado. O cara mais bonito do Brasil. Com vocês e pra vocês. Ninguém tá puro. MC Hig. Viu, família? Passo. 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 Pega, meu filho. Pega. Você pega. Eu penso. Eita, que ela pensa demais. Pensa demais. Pensa demais. Pensa é uma careca. Olha, o cara é um dos caras mais antigos do funk paulista. E agora, graças a Deus, tá explodindo tudo no seu tempo. Não adianta a gente, às vezes, querer apressar o tempo de Deus. O cara tá explodindo. Todo o sucesso do mundo. PH. E vambora. MC PH. Eu pego. Eu faço. Passo. Você tava no show dele esse final de semana. Eu pego. Não, esse final de semana. Pego. 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 Passo. Ele é muito gracinha. É. É. É que... Diretamente do complexo, do Rio de Janeiro, pose no rodo! Psic legislators. Pega-se é longe! Eu passo. Eu passo. Eita que o como vai ter praia. Pego toda hora. Pego. Pego. Passo. O nome é carro aí né? Eu sempre me acabo! Vai cantar assim ó. O mais bravo da tropa, DJ Arana, casado, tá? Vai, vambora. Pega. Nossa, eu achei tão ruim. Pássaro, eu faço. Ele é muito troco aí. Eu faço. Aí eu pego. Eu pego. É o DJ Arana. Eita, aquelas pegadinhas. Eita, laranja. Vocês mudam todo mundo. Uma das vozes mais pesadas do Brasil. Com vocês e pra vocês, MCGP. Quem manda o bordão da XJ? O MC mais pesado. Eu faço. Eu faço. A Ana pega. Não viaja em mim, não. Ele é meu amigo. Passo. 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 Nem quiseram você, negara. Casado também. Ele é casado. Orochi. Orochi. Quem é do freestyle? Quem é doite? Orochi. Eu penso. Ela que deu vontade de enxergar. Orochinho. Pega. Pega. Pensa. Pega. O Xion também pegou a vida. Pega. Ela já pegou. Só de beijo. Pegou. Isso é pegar. Pegou. Pegou. Pegou quem? A Luana. Já tá ganhando de maluco. O GP. Já pegou no baluco. Pegou quem? Eu falei que eu penso. O Orochi. Orochi. Ela já pegou. Eu penso. Uma das vozes mais foda do mundo. Dos caras que eu mais entendi de música de verdade no funk. MC Livinho. Eu pego. Eu pego. Eu pego. É muito. Muito. Pega. Aí tem aquela música nova. Vocês viram? Mentira. Eu não pego não, velho. Usa bermuda. Não. Eu passo. Você viu aquela música dele? Você viu aquela música nova? Homem casado mata mais que revolve. Homem dos outros não corte. É. Eu não sabia. Tem um monte de casadinha aqui, viu? No meio. Eu passo. Quem é casado me perdoe. Eu não sou cega, né? MC. MC, ó. Quem é o filho de MC? Ele tinha. Djonga. Eu passo. Eu passo. Eu passo. Eu passo. 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 Mas o que não sei se é a Raione. Pega, né? Ela agora pegando. Ela não perdona. Ela não perdona. A tropa do Lenolfi. Mostra aí o Lenolfi pra galera. Vamos embora. Vamos sete. Pega. Eu passo. Pega. 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 Eu não sei se ela não teria a ver. Ela, com certeza. Falei, família? Delício. É, família. Vocês viram aí quanto tempo de vídeo? Dez minutos. Já deu onze minutos. Olha, só vou passar um outro aqui pra vocês dar uma revisada que eu quero só ter certeza aqui se vocês pegam ou não, tá? Calma aí que eu só vou botar aqui. Tem nenhum DJ de BH não? É? Então vamos lá pra mostrar ele aqui. Calma aí. Vamos embora. Continuando. Família DJ, produtor musical, lá de BH, WS da Igrejinha, certo? Pra finalizar. Eu passo. Eu passo. Já pegou? Não. Faço. Faço. Pega. Já pegou? Nossa senhora. Não, nunca peguei, não. Faço. Mas todo mundo fala que já. Eu pego demais, gente. É, família. E esse foi mais um vídeo do canal da VM House. Gente, essas meninas estão demais. Falaram um monte de polêmica. Então se você quer saber o parte 3, parte 4, parte 5, com essas meninas, com as outras meninas, com todo mundo, vamos embora. E esse foi mais um vídeo. Tchau.